João capítulo de número 11 João capítulo de número 11 Partindo do versículo 19 João capítulo de número 11 A partir do 19 João capítulo 11 A partir do 19 Quem encontrou diz amém Amém Muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria Acerca de seu irmão Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha Saiu-lhe ao encontro Maria, porém, ficou assentada em casa Disse-lhe, pois, Marta Jesus Disse-lhe, pois, Marta Ah, Jesus, Senhor Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Mas também agora sei que tudo que pedires a Deus Deus tu concederá Disse-lhe, Jesus Teu irmão há de ressuscitar Disse-lhe, Marta Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia Disse-lhe, Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Amém Que o Espírito Santo continue Falando no nosso coração Em nome de Jesus Pode-se assentar Meus irmãos, esse Capítulo 11 Que fala De um dos maiores Maiores milagres realizados por Jesus A ressurreição de Lázaro É bem conhecido de todos nós E eu queria abordar essa noite Falando um pouco sobre devocional Na vida do cristão Na vida do obreiro É algo essencial Nós termos um tempo Para estar com o Senhor A sós E isso faz toda a diferença Na nossa vida cotidiana Na nossa vida diária Sendo você obreiro Pastor Cooperador Regente Dirigente De um conjunto Nós vemos isso Na vida de Marta e Maria O grande milagre aqui A gente vê A ressurreição de Lázaro Mas a gente vê A postura Da irmã Marta E da irmã Maria A gente vai ver O poder de um devocional De estar sentado Aos pés de Jesus De ter um momento Para falar com o Senhor E eu vou bem tranquilo Bem devagar Eu tive um final de semana Um pouco intenso Eu preguei Em duas vigílias E num trabalho Lá em Timóteo Sábado à noite Domingo de manhã Domingo noite E a garganta Cansa Pesa Eu vou bem tranquilo Mas essa igreja É uma igreja Que absorve a palavra Amém Não precisa de eu gritar E eu sei que os irmãos É os irmãos Que comem a palavra Porque eu já estive aqui Outras vezes E isso dá segurança Né E paz ao nosso coração Capítulo 10 de Lucas A partir do versículo 38 Diz assim Olha Aconteceu que Indo eles de caminho Entrou Jesus Jesus numa aldeia E certa mulher Por nome Marta O recebeu em sua casa Antes do episódio Da morte de Lázaro Jesus ele sempre Passava por aquela cidade Por aquela aldeia E visitava também Esta família Que era uma família Amiga de Jesus Próxima de Jesus Quando Jesus entra Na cidade Na aldeia E ele vai até a casa De Marta, Maria e Lázaro Marta Ela foi a primeira A atender a porta A receber Jesus Jesus então Entra naquela casa Marta recebe Jesus Na sua casa Só que após Jesus Entrar Ela deixa Jesus Sentado É E vai cuidar Dos seus afazeres Agora pensa irmãos Numa história Dessa Vamos supor Se Jesus chega Na tua casa Hoje Durante o dia Entra na sua casa Para um culto Para um momento De um devocional Aí de repente A gente Larga Jesus Lá sentado Na sala E vai cuidar De lavar roupa Passa roupa Varrê terreiro Vou cuidar Dos afazeres E Jesus Ah está lá Na sala de casa Ela largou Jesus lá E foi cuidar Dos seus afazeres Diz a Bíblia Que ela estava Afadigada E preocupada Com muitas coisas Tendo o rei Dos reis Assentado No sofá Da casa Dela Ela foi cuidar Agora Maria Não Maria estava Trabalhando Maria estava Fazendo Os seus afazeres Mas quando Jesus chegou A Maria Largou Tudo Foi lá E se sentou Aos pés De Jesus E começou A ouvir A sua palavra Aleluia Aquele momento De devocional Ela falou O que? Tem muita coisa Para fazer Mas eu vou escolher Algo mais importante Agora Eu vou sentar Para ouvir Jesus Depois Eu termino As outras Coisas Eu acho Interessante É que a Marta Não parou Aleluia Para ouvir Para ter aquele Momento De comunhão Já a Maria Largou Tudo E sentou E tem um negócio Principalmente Para as irmãs Se a mulher Não parar Por um tempo Para falar com Deus Para ler Bíblia Nem que seja Quinze minutos Meia hora Por causa de serviço Ela não faz Nunca Porque esse serviço Não cabe Ainda mais Dependendo do marido Que ela tem E dos meninos Não cabe Se não parar Aleluia E não busca parar Não tem tempo A Maria Não Ela cortou tudo Falou Vou sentar agora Desliga feijão Tira o ferro Da tomada Faz alguma coisa Eu quero estar conectada Agora é No céu Ela sentou Começou a comer Começou a se envolver O relacionamento Ouvindo A Marta Irmão Afadigada Eu imagino Aquele cabelão Para cima Desesperada Deixa eu mexer aqui Deixa eu arrumar ali Deixa eu fazer Ela observou A Maria Sentadinha Aos pés de Jesus E ela trabalhando Igual a doida Eu imagino Ela pôr a mão Na cintura Bonito Eu trabalhando Aqui Jesus Igual a doida O senhor não vai falar Nada não A Maria Sentada E eu louco Aqui trabalhando Que negócio é esse Aí Jesus Entrou em defesa Da Maria Porque não adianta Tentar puxar o tapete De quem adora Não adianta Querer atrapalhar Quem se assenta Para ouvir a voz De Deus Ele defendeu Na hora Ele falou Marta Marta Você está Afadigada Preocupada Com muita coisa Mas uma só É necessária A Maria Escolheu Esse daqui É uma escolha Irmão Muita gente Poderia estar Ah mas não vou não Porque eu já fui No culto ontem Eu trabalhei Até as cinco Da tarde Tem gente Que trabalhou Até seis Tem gente Que trabalhou Até sete Tem gente Que chegou aqui Sete e meia Suado Aleluia Mas está dizendo Mas eu quero sentar E ouvir a voz Do meu Deus É uma escolha Devocional De ouvir a voz De Deus De estar em comunhão Com Deus É uma escolha Irmão Porque Deus nos chama Para a sua obra Deus chamou Os obreiros Os cooperadores Os pastores Ele chamou Ele ungiu Ele operou Agora a escolha É nossa Ou vou viver Uma vida Uma vida Mais ou menos Ou eu vou viver Uma vida Revestida Ou eu vou ser Um instrumento Nas mãos do Senhor Ou eu vou ser Um vaso usado Aí eu vou ter Que ter o meu Devocional Eu vou ter que aprender A sentar Para ler a Bíblia Aleluia Prostar Para falar Com o Senhor A Maria escolheu Jesus disse Ela escolheu A boa parte E tem um detalhe Não vai ser tirado Dela não Ela escolheu E ela vai ter E agora nós vamos ver Cá na frente Em João 11 Aleluia Como isso fez a diferença Na vida de Marta E como isso fez a diferença Na vida de Maria Olha interessante Que a Bíblia diz assim Olha Versículo 3 Do capítulo 11 Mandaram Pois dizer As suas irmãs Dizer a Jesus Senhor Eis que aquele Que tu amas Está Enfermo Aquele a quem tu Aquele a quem tu Jesus amava Mas estava doente Jesus amava Mas estava na prova Jesus amava Mas estava em dificuldade Não é porque Jesus nos ama Irmão Que não vai ter problema Não Porque tem gente Que pensa que aceitou Jesus nunca mais Vai ter problema Aceitou Jesus Nunca mais Meu marido vai me fazer raiva Nunca mais Vou ter luta Com meu filho É engano Nunca mais Vai ter problema Irmão Tem dia que o gás Vai acabar Meio dia e meia Não tem dinheiro Para comprar outro Tem dia Eu estava em Valadares Semana passada Hospedado na casa Do pastor Na hora de ligar o carro Para ir para o culto Eu ligo Passa direto E não liga mais Falei agora Para vir embora Eu tive que dar um tranco Porque queimou Motor de arranque Eu só dei um tranco E vim embora Ah, mas o senhor é pastor Estava fazendo a obra Vai dar B.O. de vez em quando Vai ter problema Jesus ama Vai ter dificuldade Tem dia que a porta vai fechar Tem dia que a gente perde Alguém que a gente ama Tem dia que vem dificuldade Problema Mas o senhor Ele prometeu Que ele ia continuar conosco Mesmo na dificuldade Ele amava Mas teve problema O versículo 4 do capítulo 11 Diz assim Olha Jesus disse Esta enfermidade Não é para a morte Mas é para a glória de Deus Para que o filho de Deus Seja glorificado por ela Olha o que Jesus estava dizendo Esse problema aí É grande É forte Mas tem um negócio O meu nome vai ser glorificado Nesse momento Mas a prova é grande Mas o meu nome vai ser glorificado É muita dificuldade Mas o meu nome vai ser glorificado Você tem que entender Que a prova É oportunidade Para Deus Fazer milagre Na nossa vida Quem acredita assim Pode adorar Ao nome do senhor Oportunidade Aleluia Diz a Bíblia Sagrada Jesus falou Olha Essa enfermidade Não é para a morte Mas é para a glória de Deus Para que Deus Seja glorificado por ela O texto diz Que ele amava Marta, Maria e Lázaro E de repente Ele falou Vamos até lá Porque Lázaro está dormindo Lázaro está Dormindo Só que os discípulos Estavam meio voados Senhor Se ele está dormindo Ele vai acordar Aí Jesus falou assim Olha Aleluia Lázaro Nosso amigo Está morto Mas ele chamou A morte de Sono Porque a morte Para a gente A gente fala assim Já era Jesus estava dizendo Para mim é só um sono Mas para mim O problema é grande Para mim É só um soninho Que passa logo Eu chego e resolvo Este problema É só um sono E ele diz No versículo 14 Versículo 15 E eu folgo Por amor de vocês Que vocês lá Não estivessem O que ele estava Querendo dizer Vocês pegam o boi Que eu não estava lá Porque se ele estivesse lá Ele ia curar o doente Então ele não estava Ele falou Vocês pegam o boi Que eu não estava lá Para curar o doente Aleluia Por que Jesus Porque se eu estivesse lá Vocês iam ver somente uma cura Como eu não estava lá Vocês vão ver Ressurreição de morto Aleluia Tem hora que parece Que ele não está Ele está deixando o milagre aumentar Irmão Pregador Mas a luta está aumentando A prova está aumentando A dificuldade está maior E Deus está dizendo Eu estou aumentando O tamanho do teu testemunho O tamanho da tua vitória O tamanho do teu milagre Quem acredita assim Pode adorar O nome do Senhor Ele é maior Aleluia Aleluia O texto diz assim Olha Versículo 19 Muitos dos judeus Tinham ido consolar Consolar a Marta e a Maria Acerca do seu irmão Ouvindo pois Marta Que Jesus vinha Saiu-lhe ao encontro Olha o interessante Que a Marta Ela está sentada A Marta e a Maria A notícia que Jesus chega A Marta se levanta desesperada Mas Jesus não havia chamado ela não Jesus estava chegando Para ir lá resolver Mas ela já levantou Sem ser chamada E já saiu desesperada Para a rua fora E o texto diz E a Maria Ficou assentada E a Marta levantou desesperada Louca Eu não sei o que eu vou fazer Eu vou lá que eu vou xingar ele Esse aí irmãos A gente começa a ver Que a primeira coisa No devocional da vida do crente Aquela que teve um devocional Ela ficou sentada Mas aquela que não parou para ouvir Na hora do problema O desespero tomou conta Porque quem não se assenta Para se misturar com Deus Para ouvir Deus Para envolver-se com Deus Qualquer luta Desespera ele Qualquer probleminha Pela Pastor Neemir Me tira daqui O que foi irmão? O que está pegando? Não Mas não problema Que tamanho que o problema Chega lá Ah pelo amor de Deus meu filho Pastor Eu não estou aguentando Vou voltar para casa da minha mãe E a mãe está assim Não vem para cá com essa meninada não Eu não estou aguentando Aí vai ver o problema Desse tamanho Desse tamanho Sabe o que é isso irmão? É falta de sentar para ouvir É porque quem não ouve Deus Se mistura com Deus Faz tempestade com um copo Água Qualquer coisinha está morrendo Não sei o que eu vou fazer Vai tudo por água abaixo E a Maria sentada A Maria estava dizendo Eu sei em quem eu tenho crido A Maria estava dizendo Eu conheço Jesus Que eu sentei aos pés dele Eu vou esperar Não precisa eu sair correndo atrás Ele vai vir com resposta Aleluia Aleluia Se você tem chamada Se envolve com Deus Aquieta o teu coração Eu sou ministro itinerante Já vai fazer dez anos Vivendo do ministério Às vezes acontece irmão De alguém ligue E cancela um congresso Cancela um evento A gente Você está Você viu do ministro Você cancela Agora meu Deus Cancelou Minha esposa irmão Essa neguinha maravilhosa Jesus Deus Ela só fala comigo assim Olha calma Aleluia Não tem nada a ver não Cancelou É porque Deus te quer Em outro lugar E vai vir uma porta maior Aleluia Nós temos que aprender A estar sentado Aos pés de Jesus E ele vai dando a gente graça Vem luta Vem problema Vem dificuldade Irmão Quem aprendeu a estar com Deus É igual Daniel Irmão Marcelo É igual Daniel O pau quebrado Não pode orar mais Se orar vai ser lançado Na cova do leão Ele entrou aqui Saiu aqui Ele entrou para casa Janelinha aberta Da banda de Jerusalém E o texto diz assim Olha E como ele costumava fazer Ele continuou fazendo O que que ele está dizendo? Eu tenho um devocional Com meu Deus E não tem leão Que vai impedir Eu está ligado ao céu Eu tenho contato com ele Não deixa morrer Não deixa morrer Se a gente olhar irmãos O tempo que a gente vive Se a gente olhar Facebook Zipzab Instagram Televisão Agora questão de Netflix Sei lá Você não ora Você não lê Bíblia Eu estou falando Por mim mesmo Como pregador Eu tive que dar um jeito No Facebook Porque estava me dominando Aí eu levanto pela manhã Posto algum evento Alguma foto Algum cartaz E tiro ele já logo Do Facebook Para não entrar mais Porque estava tomando conta E se deixar A gente fica doido Você não está sendo assim Você vai orar Você vai dizer o que? Você põe um trem Aí está chegando E acaba queimando Você fica desesperado É foto Entrei no banheiro Saí do banheiro Aleluia Partiu o shopping Partiu o parque E não sei o que Meus meninos Eu marido E tchá E tchá E tchá Aleluia Fez um churrasco Com uma linguiça Um azinho O resto fumaça Churrascada E tchá É só isso Aí não ora mais Aí não lê a Bíblia mais Aí não tem comunhão mais Aí quando o endemoniado cai Ele manda ligar para o pastor Liga para a irmãzinha Que ora Crente tem que ter devocional Tem que clamar E eu sei que aqui tem Eu sei que aqui tem Eu sei que aqui tem Por a baia Por a bacanda A bacanda A bacanda A bacanda Aleluia Não deixa roubar de você não Meu irmão Não deixa roubar de você não Não deixa ninguém tirar essa comunhão Não seja só ponte Por onde alguém vai passar Para alcançar a Cristo Seja ponte Mas sinta também Esse Deus eterno Tenha comunhão com Ele O texto diz Maria Marta saiu correndo atrás E Maria sentadinha em casa esperando A Marta quando ela chegou perto de Jesus Irmãos Ela não quis nem saber de conversa Ela não se prostrou Ela não deu nem paz de Senhor Nada Ela já chegou com o dedão assim Se o Senhor não estivesse aqui Meu irmão não teria corrido não Viu? Tá bom? De favorável Aí ela vira para ele e fala assim Mas eu sei Fala comigo Eu sei Ela disse para ele Eu sei Que tudo o que o Senhor pedir a Deus Deus vai te conceder Aí Jesus falou para ela assim Calma Seu irmão vai ressuscitar Aí ela já entrou de novo Mas eu sei Que Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia Duas vezes ela falou com o Rei dos Reis Eu sei Duas vezes ela falando com a própria sabedoria Ô Jesus quem sabe é eu Eu sei Eu sei Eu vou saber diante de Jesus Irmãos Diante de Jesus Quem sonha para falar Eu sei Diante dele eu falo Misericórdia 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 Ela falou eu sei Aí Ele ensinou para ela Quem sabe Ele disse assim Eu sou A ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá 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 Ô Eu não sei Mas Ele sabe Você não sabe Mas Ele sabe O problema é grande Mas Ele sabe A luta é grande Mas Ele sabe Ele sabe Ele é a ressurreição e a vida Se tem alguma coisa que morreu na tua história Na tua vida A ressurreição e a vida está aqui esta noite Aleluia Eu Sou A ressurreição E a vida E aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Ela levou uma lapada Jesus nunca havia pronunciado este versículo Essa palavra Mas deu uma lapada nela Sabe nada menina Quem sabe é eu Mas eu estou falando que vou ressuscitar E eu Sabe nada Aí Jesus fala com ela Vai lá E chama Maria A sua irmã Ela volta o mochinho Rapaz Ele veio solenhando Ô Maria Jesus mandou Chama você Você resolveu alguma coisa Ela mata Não resolvi nada Só levei tinta Solapada Mas você Ele mandou Chama Essa é a diferença Do devocional Irmão Quem está no devocional Deus chama Quem fica no devocional Deus chama Quem está no devocional Não aguenta Está ligado no céu Aí Deus chama Irmão Porque é uma grande diferença Entre quem vai E quem Deus chama Porque quem vai Dá trabalho Irmão Vá me mandar Pastor que eu resolvo Vá me mandar Porque eu sou Não O senhor não me conhece Meu trabalho Vá me mandar E os irmãos ficam assim Pelo amor de Deus Não manda Não manda Não manda E quando vai embora Os irmãos cantam Livre estou Livre estou Irmão Tem gente que quer ir Obra de Deus Não é o que vou Eu espero em Deus Ele dá orientação Ele dá direção Ele que conduza Deixa ele conduzir A tua vida Para de querer fazer Na marca Deixa ele controlar Tem gente que quer cantar E não canta Denilto Vai quer cantar Deus chama o cara Para pregar Eu quero cantar Aí quando vai cantar Pelo amor de Deus Vai cantar Existe um rio Os irmãos Acho que é um corco Isso não rio Isso é um corco Isso é uma ruta Já morre Irmão Para pregar Para cantar Ela quer pregar É mas eu vi Fulano pregando Eu quero pregar Quase engole Microfundo Vai mata É gringo Meu irmão Quando Deus chama A diferença entre o chamado E o que vai É igual a Quando uma pessoa Está desempregada Há muito tempo Aí alguém fala Que ela é esta Caçando serviço Leva seu currículo Nas empresas Ela vai desanimada Irmão Com aquele currículo Chega lá Está escrito Assim ó Não há vagas Ela entrega o cara Assim ó gente Se parece uma vaca Você me fala O cara já doido Comer de pertenha dele Aham Já vai consumir E ela vai sem esperança Por quê? Porque ela não foi chamada Mas já viu Quando é aquele negócio Que fala com a irmã Assim Minha irmã Vem cá Eu sei que você está orando Pedindo uma porta de emprego Lá na minha empresa Pedindo uma secretária Eu falei de você Já mandou em você amanhã Com o seu uniforme Já levando a sua marmita E leva a carteira Para carimbar Aí irmão A irmã já vai no centro Olhando as lojas Vou comprar Vou comprar Sem começar a trabalhar Porque ela tem uma expectativa Me chamou Me chamou Me chamou Quem tem chamada Tem uma expectativa Deus está no negócio Deus está no negócio Deus vai honrar A Maria vai Chama a Maria A Maria sai Quando a Maria se levanta A Bíblia diz Que Jesus Ficou no mesmo lugar Onde a Marta Encontrou com ele Fala comigo No mesmo lugar Não se moveu Ficou no mesmo lugar A atuação da Marta Não deixou Jesus dar nem um passo A atuação da Marta Não deixou Jesus dar nenhum Porque tem hora Que a gente atua Tão mal Que a gente não consegue Mover o coração de Deus A gente tem a tendência A mover o coração Dos homens E as vezes O coração de Deus A gente não consegue tocar Tem gente que está na prova Em vez de se inclinar Diante do Senhor No devocional Ele vai para o Facebook E põe uma carinha Assim Derrotado Aí os irmãos Ficam Pelo amor de Deus O que foi Só para saber De sua vida A irmã põe lá Assim Deprimida Isso não move O coração de Deus Não irmão Isso não move O coração de Deus Não A Ana nunca Moveu o coração De Deus Com pirraça Mas o dia Que ela largou A pirraça Para o lado E derramou A sua alma No altar O Samuel Chegou A vitória Chegou Nós temos que aprender Ela é chata demais Ela foi Vai dar um sosseguinho Aqui Agora não A Maria não A Maria levantou O povo Vou atrás Vou atrás Vou atrás Porque tem gente Que consegue Influenciar Tem crente Que influência Aonde ele vai É querido É bem amado É lógico Tem um ou outro Que não gosta Mas tem gente Que aonde vai As pessoas Querem estar perto Assim é o crente Irmão Que tem um devocional Que tem vida com Deus Ele tem a glória De Deus Aonde ele chega Ele é querido Ela é querida Quando ela falta De culto O pessoal lembra Fulano faltou Eu não estou ouvindo Glória a Deus Não Fulano faltou Ele tem graça A Bíblia diz Que os apóstolos Caíam Na graça De todo o povo Caíam Na graça De todo O povo O povo queria estar perto Queria estar próximo A Marta foi Ninguém foi A Maria A multidão foi Irmãos Nós temos que Influenciar alguém Nós temos que ser Influência para alguém Espelho para alguém Nós não estamos Na terra tua não gente Nós temos que ser Canal Para um vizinho Para um amigo Para alguém Senta no ônibus Com a gente Para alguém na igreja Você tem que ser Um espelho Alguém tem que olhar E falar Eu sonho um dia Ter uma vida semelhante Parecida Porque eu vejo Deus naquela vida Eu tenho que Influenciar alguém 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 tem que ver Cristo Na minha vida A multidão foi Atrás da Maria Ela vai me segurar Para chorar Eu vou atrás dela Se levanta o povo E vai A Maria A Maria Quando vai chegando Ela vê Jesus Aleluia A Marta Chegou diferente A Marta Chegou com o pé de grande Com o dedo apontado A Maria Viu Jesus Foi se aproximando Foi se aproximando Antes dela questionar Antes dela brigar Antes dela falar Antes dela falar Antes dela falar Ela se prostrou Os pés dele Ela estava dizendo Meu irmão está morto Mas o Senhor Recebe o meu louvor A prova está grande Mas o Senhor Recebe o meu louvor A coisa está feia Mas o Senhor Recebe o meu louvor O meu coração Está sangrando Mas o Senhor Recebe A minha adoração Porque quem é adorador Irmão Pode ser a maior luta Ele aprendeu a adorar Ele aprendeu a aclamar A coisa está feia Mas ele aprendeu a dar glória Tem uma irmã Na serra do capivari Aleluia Essa irmã Filhos bandidos Ela perdeu filhos assassinados Teve um filho Que ela perdeu assassinado Num sábado E enterrou no domingo Aleluia Os irmãos Foi na casa dela Para consolar Ela à noite Quando chegou Ela já não estava Ela estava com a Bíblia dela E já estava na igreja De joelho Ela estava dizendo Eu enterrei o meu filho Mas o meu Cristo Está vivo Eu vou adorá-lo A minha avó A minha avó perdeu Cinco filhos assassinados Mais de cinquenta anos Só de circo de oração Na Assembleia de Deus Cinco filhos assassinados Quando ela perdeu Misael Que era o caçula Assassinado Eu falei com a vovó Eu não vou no velório Misael era tio do coração Nós crescemos quase na mesma idade Soltando papagaio Brincando de futebol Ia para a igreja E aquela que cresceu junto Eu falei eu não vou no velório Ela falou meu filho Eu não vou também não Eu vou ficar aqui Aí nós assentamos no portão A minha avó no céu azul Aleluia Lágrimas descia de um lado Lágrimas descia do outro Ela olhou para mim E falou assim Meu filho Este é o meu quarto filho Que eu perco assassinado Mas tem uma coisa O meu Jesus Eu não largo por nada O meu Jesus Eu não largo por nada O meu Jesus Ela estava dizendo Eu estou sangrando Mas eu estou aos pés dele A coisa está feia Mas eu continuo aos pés dele Eu estou na prova Mas eu continuo aos pés dele Aleluia Ela próxima Depois que ela se prostrou Foi que ela falou assim Senhor Se o Senhor não estivesse aqui O meu irmão não teria morrido A Bíblia diz que Jesus não deu uma palavra Com Maria de questionamento Ele fez uma pergunta assim Aonde o puseste Para Marta ele falou Seu irmão vai ressuscitar Para Maria ele estava dizendo Aonde está que eu vou ressuscitar agora Para Marta uma promessa Para Maria cumprimento de promessa Eu vou fazer agora Eu vou fazer agora Aonde o puseste E a Bíblia diz E a Bíblia diz que o coração dele é valor Ele não aguentou E diz o texto E Jesus Chorou Ele não chorou por causa de Lázaro Porque ele mesmo falou Eu vou ressuscitar O choro dele foi de ver aquela moça Aquela irmã Aquela mulher Mesmo na prova Agarrada aos seus pés Aleluia Eu não sei como é que você entrou aqui essa noite Eu não sei a situação da tua casa e da tua família O que mais o diabo quer É que você não se prostre diante do Senhor Mas eu te dou o conselho O negócio é se prostrar na prova O pau está quebrando Faz igual a Maria Eu vou me prostrar Eu vou chorar Eu vou adorar Eu vou clamar Eu vou mexer com o coração dele Derramando a minha alma Diante do Senhor Ela se prostra Ela abalou o trono dele Ele não aguentou Ele chorou Ele falou Onde colocou ele? Cadê o Lázaro? Está aqui, Senhor Vem cá Uma pedra grande Ele chega O povo desconfiado Meu Deus Meu Deus Nunca vi um negócio dele Tem quatro dias que esse cara está aí Meu Deus A multidão curiosa Imagina eu e você, irmão Ah, mas nós ia lá também Na hora O que é isso? Vou lá agora Aleluia Aí ele chega e lembra Assim, ó Tirai A pedra Ele estava dizendo O milagre Quem vai fazer É só Mas a pedra Mas a pedra Mas a pedra Porque tem gente Que ora Mas não tira a pedra Oração São duas palavras Orar São agir Tem gente que ora Pelo marido na igreja E chega em casa E chama ele de traste Ô traste Não tirou a pedra Não é querido Ora pela esposa Na igreja Chega lá e diga Ô mulher bocuda Só fala demais Tirou a pedra Não é querido Temos que tirar essa pedra A gente ora E faz a nossa parte Ora pelo filho Converter Chega lá Chama ele de barrigada Perdida Encapetado Esse dia eu briguei Com uma irmã Uma parente minha Dei nela uma Porque chamando o filho De maconheiro Falei que ele vai fumar tudo Só não está orando Estou orando Então não usa a boca Para amaldiçoar Ora e tira a pedra Profetiza o milagre A minha filha Estéia tem três anos e meio A hora que ela faz Umas artesinhas Eu tapinha na bunda E profetizo Missionária de Jesus Cantora de Jeová Mulher cheia do Espírito E vou profetizando Eu já oro Com o marido A minha filha Estou preocupada Com a tua besteira Ela tem três anos e meio E eu sei que ele já nasceu Falei Jesus Abençoa aquele varão Dá ele graça Ô Senhor Não deixa ele chegar aqui em casa Com aquela calça lá embaixo Aquele tupete roupiado Não Senhor Aleluia Que chega um homem de Deus Cheio do Espírito Aleluia Decente Honesto Fiel Tira a pedra Eu lembro uma época Irmão Para me encerrar já Eu tinha uma outra namorada Minha esposa era solteira E o pastor Nemi Até conhece mais ou menos A história Tinha um rapaz lá Que chama Fernando Eu não vou falar o nome dele Por motivo de ética Foi ouvir o pastor Nemi Ele era doido Com lidiânimo Doido E eu namorava outra pessoa E eu ajudava ele Fernando você tem que conversar Com a moça Aí o pastor falou Que quando ela cantava E o cacabocca Tá aberta E eu Ele orando Querendo namorar ele Eu falava assim Fernando você já conversou Com a moça Aí O Arle Eu tô orando Falei eu sei Fernando Mas você tem que falar Do seu sentimento Eu tô orando Beleza Chama ela Fala que vai orar Nesse propósito Varão Eu tô orando Eu tô orando Eu tô orando Por aí hoje ninguém Eu tô orando Eu tô orando Ele Eu tô orando Eu tô orando Passou os meses Acabou o meu relacionamento Fiquei solteiro Fiquei solteiro Lembrei do Fernando O Fernando tá orando E eu tô vigiando Jesus O pregador tinha faltado Ela não é boba nada O pregador faltou Ela falou com a irmã Que tá dirigindo o culto O pregador faltou Mas aquele rapazinho Ali prega Quase que eu falei Eu prego Eu profetizo Eu colho oferta Eu limpo igrego Tem que precisar aqui hoje Cabei de pregar Eu preguei fazendo até pôs Cabei de pregar Eu tinha um carro Eu encostei nele assim Tipo assim Eu sou feio Mas tem um carro Fiquei lá sem a mão Ninguém vinha conversar Com mim Ninguém E eu lá com a mãozinha Assim Sou feio Mas tem um carro Esperando alguma coisa Né pastor Pra quem sabe Vai constar alguma coisa Aqui Ninguém vinha Passou uns Com nada E ia embora Eu abri a porta Pra ir embora Ela veio correndo Oi irmão Arley Paz do Senhor Aleluia Eu avancei na mão dela Qual que eu fui renovada Paz do Senhor Ela falou Volta mais vezes Eu falei Eu vou congregar aqui Eu estava igual o Jacó Preciso de uma bênção E não vou desistir Sem ela Eu não saio daqui Ela falou Que maravilha É Aí eu já logo O Fernando orando E eu vigiando Eu falei Domingo eu vou pregar Lá no Justinópolis A irmã não quer ir não Ela falou Eu vou Mas tem que levar Minha mãe A luta já começou O sogro Misericórdia Pastor Neemias Foi o único Que conseguiu dobrar Meu sogro Levar ele num culto De encontro de casais O único O homem não é brincadeira não É Mas eu dobrei ele também Devocional Muda tudo Irmão Aleluia Ela falou Tem que falar Tem que falar com a minha mãe Eu falei Tá bom O cara quer ser pregador Não lê a bíblia não Fica lendo jornal Super Folha Folha Não sei o que Veja Tira a pedra Lê a bíblia Ora Consagra E Deus vai usar Tira a pedra Tira a pedra Deus quer fazer Irmão Mas tem que tirar a pedra Tirai A pedra Aí tirou a pedra Tirou Quando tirou a pedra Irmão A Marta era demais A Marta A Marta A Marta Misericórdia O que é que é isso gente? Jesus manda tirar O irmão Jesus Queria tirar pra fora E ela gastando Chega De catiga E a hora que Deus Quer fazer Coisa grande Tem gente que fica Com um Xilique Eu não gostei De uniforme Isso é catiga Irmão Tem que gostar Não entra nele Louva Jesus Eu não gostei Do hino Que vai cantar O hino não é pra cantar Pra você Não é pra Jesus Canta o hino Que é pra Jesus Para de coisinha Eu não sei o que Fica com aquele negócio O xilique Já tá fedendo Ela falou com Jesus Ela era terrível Jesus já tem quatro dias Se eu chego Atrasar Já tem quatro dias Irmãos Quem sou eu Pra falar com Jesus Olha Jesus O tamanho do problema O problema é grande Jesus O problema é grande Falar pra um Deus Que pega as águas Que pega as águas do mar Na concha da mão Falar pra um Deus Que vem saltando Pelos montes Falar pra um Deus Que chama as estrelas Pelo nome E elas se apresentam Falar pra um Deus Que mede os céus A palma Que mede os montes Em balança De precisão Falar pra um Deus Que um dia falou Antes que houvesse um dia Eu sou Ele é grande Ele é maior Ele é maior que esse problema Ele é maior que essa crise Quem vê devocional Não vê problema Quem tem devocional Ele vê solução Ele vê porta aberta Pregador Mas o meu filho Tá desviado Tem tempo Jesus é maior Mas a droga É muito forte Jesus é maior O meu casamento Tá em crise Parece que não vai ter mais jeito Jesus já deu vitória No passado É Deus que vai dar vitória No presente A coisa tá muito feia Senhor Jesus é maior O pau tá quebrando O Jesus é maior Mas a porta tá travada Jesus é maior Chega aqui Já tem quatro dias Jesus vai dar mais uma Eu já não te falei Que se você crer Você vai ver a glória De Deus Tipo assim Pelo amor de Deus Minha filha Pode dar trabalho Imagina a cara da Maria Pra ela Vergonha Na hora do culto Lá em casa Você não ficava Por isso Passa essa vergonha Quando ele fala Aí Jesus falou Seu irmão Já falei que se você crer Você vai ver A glória de Deus Eles tiram a pedra Olha que quando tira a pedra Jesus não desesperou Só Aí deixa eu orar logo Porque senão vai feder E a marca vai ficar Não Melhorou também Pai graças Eu te dou Imagina que deixou até um cheirinho Chegar no nariz dela Graças eu te dou Pode ir lá Aleluia Porque o Senhor sempre me ouve O Senhor sempre me ouve Mas eu estou dizendo isso Por causa da multidão Que creio que tu me enviaste E de repente ele dá um brado Lázaro Araba churabacanda Araba caia Aleluia A palavra da vida foi entrando A palavra da vida entrou Chegou no defunto Eu imagino Já tinha bichinho Até querendo comer Já comendo Já acabando Mas a palavra da vida foi entrando E a morte foi saindo A morte foi vazando A morte foi correndo A vida chegou E o Lázaro sai para fora Atado Atado Amarrado Atado E Jesus falou Desataio E deixai-o ir Desataio E deixai-o ir Porque irmão Muita gente Jesus já ressuscitou Mas tem gente que ainda está travado Tem gente que já é crente Já é salvo Já é até batizado Mas ainda está travado Mas essa noite Jesus está dizendo Eu vou desatar você Eu vou desatar você Eu vou desatar o seu ministério Eu vou desatar sua vida espiritual Familiar Eu vou desatar essa exatadura Que quer te impedir de caminhar Desata ele Desata ele Desata ele E o Lázaro voltou a vida E voltou a andar Eu tenho nove minutos Que o pastor me deu Não é fácil chegar até ali não Viu Coloca de pé Irmãos O devocional é necessário na vida do obreiro Na vida da obreira O devocional é muito necessário Por que irmãos? Porque o tempo passa A gente começa bem com Jesus Mas quando o tempo passa Muitos de nós esfriamos E isso já aconteceu até comigo na caminhada Pregando Pregando em evento Viajante Mas as vezes pregando mecânico Na técnica E isso é terrível Porque você vê a igreja sentir Você não sente nada Nada Eu falei com Jesus Eu não quero ser só ponte Para os outros passarem Eu quero sentir a tua glória Eu não quero viver uma vida mentirosa Eu não quero ser um hipócrita do altar Antes de estar no altar Eu quero ouvir a tua voz Porque pregador que não ouve Deus primeiro Não tem como falar para o povo Então é necessário orar Essa noite Eu quero orar por você Tem gente aqui que tem tentado Ter um devocional Mas o diabo tem tentado impedir Tanta coisa tem tentado travar Deixar igual você Igual Lázaro Atado Mas essa noite Jesus vai quebrar cadeia em vidas aqui Essa noite Jesus vai quebrar cadeias Levanta as suas duas mãos assim Levanta 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 Fala comigo assim Senhor Jesus Derrama da tua presença Do teu olho Da tua graça Da tua unção E me dê força para vencer essa barreira Agora pega a mão dessa pessoa Que está ao teu lado Eu vou orar E a Lidiane entra cantando Pega a mão dela Segura a mão dela agora Fala com ela assim Você vai me ajudar a desatar E eu vou ajudar você também a desatar Jesus falou Desata ele Quem desatou foi os homens Pela ordem de Deus Senhor Eu te peço nesta hora Derrama a tua glória Fortalece Quebra as cadeias Que tem tentado atar a vida desta irmã Que tem tentado atar a vida deste irmão Agora Agora Quebra 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 E derrama a tua graça Agora Ora 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 Não deixa ninguém impedir você de orar Ora Ora clama, 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 clama Churamaya, Urabacanduravacé, Urabacanduraya Está sofrendo, mas também está aprendendo Está machucando, mas também está te ensinando Então, toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não te desesperas Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé Somente espera, mantenha calma Não perca o cara Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu germino será substituído por um hino de vitória Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Quando este dia Aleluia Ouça a voz do Espírito Santo Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando Então, toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não te desesperas Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Aleluia Se o teu joelho está no chão Se o teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu germino será substituído por um hino de vitória Não sendo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não Às vezes nós não entendemos hoje no Senhor Mas está tudo bem Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso O seu germino será substituído por um hino de vitória Não, não seja agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando neste dia Levanta as suas mãos Levanta, levanta Eu tenho um minuto O Senhor tem falado ao meu coração Que está derramando uma porção nova Tem gente que vai ser curada e agora Tem porta que vai ser aberta e agora Tem pregador, pregadora, missionário, missionária Que Deus vai derramar uma unção diferente sobre a tua vida Agora Agora Não segura Não tenha medo Agora Aráblacomandarabacarabandarabacaiá Receba, 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 receba Pode se assentar glorificando Pode se assentar glorificando Pode se assentar glorificando Se assenta adorando Aráblacomandarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarabacarab Legenda Adriana Zanotto